Fala amigo concurseiro, tudo bem? Mais um vídeo sobre resolução de questões da LDB. Antes da continuidade, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber os próximos vídeos, deixe seu like, curte e compartilhe. A questão 8, o enunciado dela diz o seguinte. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Para ativar, educação básica obrigatória e gratuita dos 5 aos 17 anos, aos 15 anos. Não, tá errado, né galera? B, educação básica obrigatória e gratuita dos 3 aos 17 anos. Também está errado, né galera? Alternativa C, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Justamente é o que fala o artigo 4, salvo engano, da LDB, né? Que o Estado, o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia da educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Logo, também não pode ser a alternativa D, dos 5 aos 17. A alternativa correta é a alternativa C, C de casa. Tá ok galera? Olha aí o gabarito. Se você gostou do vídeo, peço para que vocês possam se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os próximos vídeos, deixar seu like, curtir, compartilhar. Estou deixando outros vídeos aqui também a título de recomendação para vocês e uma playlist com link de uma playlist para vocês verem vídeo da LDB também, galera. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.